Olá, amiguinhos! Em outubro do ano passado, estivemos em Costa Dourada, região de Jacaraípe, na Serra. A comunidade tinha aproximadamente 30 ruas, várias sem calçamento. Dona Maria Aparecida diz que nem deixava a netinha sair de casa sozinha. Toda vez que ela fica na poeira na rua, o pezinho dela, a boca toda, fica toda rachada. Ela fica mais no quintal, fica no quintal. Era muita poeira mesmo. Olha aí a situação do Lázaro, de nove anos. É difícil, porque eu não posso ficar deixando isso só preso, né? Tem que brincar um pouco, né? Na rua também, né? Para estrescar a cabeça da gente, né? E não paravam por aí, não. Os moradores contaram que o bairro enfrentava vários problemas, além da falta de calçamento. Sobre a rede de esgoto, asfalto, né? E nós aqui precisamos de tudo. Às vezes, o pessoal aqui fechou as padarias, não tem assim um lugar para você comprar nada de comer. Por quê? Por causa da poeira. As pessoas não investem no lugar. E a rua Gafa, Saad, também estava toda detonada. E ali ficava o lugar onde desembocava o esgoto do bairro. Dentro desse mato aqui, aí o desgoto desemboca dentro desse mato. Entendeu? E tudo aqui nessa rua aqui, cai de ruim aqui, cai aqui nessa rua. Entendeu? Porque ela é a rua mais baixa, né? Quando chove, você tem que sair de canoa. A prefeitura da Serra prometeu resolver a situação. Só que nós voltamos em fevereiro deste ano e os problemas, gente, permaneciam. Falta de calçamento, esgoto. A Cezanne disse que faria obras em breve, mas não deu prazo. Já a prefeitura anunciou um investimento de mais de 20 milhões. A gente tem aí a expectativa de estar concluindo, na pior das hipóteses, até o final de julho, isso aqui já vai estar pavimentado. A turma aqui não vai poder, não é que não vai poder, não vai reclamar mais da lama na chuva ou da poeira no seco. O calendário entrou em ação e agora vamos conferir como estão essas obras. Dani Cariello, bora lá? Como é que ficou tudo isso? Manda pra cá, compadre! Já estou no município da Serra, chegando em Costa Dourada. Olha aqui, a placa da obra tá aí, bonitinha. Quero saber se a obra rolou. Será? Roda! E aí, amiguinho? Olha só o que nós encontramos, meu povo! A rua Bariri tá de cara nova! O asfalto chegou por aqui, finalmente, né? E agora acabou aquela angústia da poeirada que o povo enfrentava por aqui. Tanto os moradores, quanto os comerciantes. Pessoal, dona Vera, na última vez que a gente esteve aqui, ela me disse que fazia pães caseiros, mas uma variedade de pães, não é isso? Pão de coco, pão doce, pão... E ela desanimou de fazer pão de tanta poeira que tinha aqui na rua, porque ficava que o ambiente não ficava limpinho, né? É, é muito disso. Só pôs, só dava poeira. Agora tava até brava? É, muito brava. E agora? Agora melhorou, né? Nossa, asfalto chegou. Vai dar pra sair um pãozinho ou outro agora? Vai dar pra sair pão. Posso perguntar se vai ter pão no dia do vivo? Pode! Aê! Ao todo, 13 ruas receberam calçamento nessa primeira etapa das obras. A rua Caramuru foi uma delas. E é nela que o Alexandre mora. Agora ele tá todo feliz. Antigamente, pras minhas crianças brincar, não acontecia por causa de muita lama, muita água, sujeira. E hoje em dia, a gente solta as crianças, é alegria purinha. Muitas felicidades mesmo. A família tá... A família e os moradores tá muito felizes. A liderança comunitária diz que tem acompanhado os serviços da prefeitura. E que agora, muita gente tá respirando aliviada. Literalmente, né? Sem aquele tanto de poeira. Já foi concluído, né? A primeira etapa, graças a Deus. Agora já entra no processo agora, né? A engenharia dá o processo de maquiagem, que é fazer sinalizações, placas das vias, quebra-molas. E aí a gente já parte pra segunda etapa, que é as partes de baixo das ruas, que já vão se iniciar drenagem, pavimentação. Eu creio que a partir de janeiro aí, a gente teve um diálogo com a gestão, né? E estamos trabalhando com isso pra poder dar uma resposta logo aí, conseguir logo mais essa conquista pra comunidade de Costa Dourada. Mas calma que ainda tem morador sofrendo por aqui, viu? Essa é a rua Custódio Guimarães. E por aqui, os serviços não chegaram ainda, não. Quando chove, olha como fica a situação da via. Um lamaçal danado. Não dá pra ficar feliz desse jeito? Olha, esse povo aqui mora aqui na rua Custódio Guimarães, que ainda não foi contemplada. E nós já mostramos no trailer um pedido de ajuda pra essa rua. Foi até a dona Lucimar, que participou com a gente aqui, mostrou. A rua vive a lagada, né, menino? É isso aí, só vive cheia d'água. Quando chove, isso aqui vira um rio. Entendeu? Falta entrar água ali na casa dos pessoal, né? Vocês receberam alguma informação por que não saiu ainda essa rua? A gente não recebeu a informação. E essa rua aqui agora, ela ainda vai encher mais ainda. Porque asfaltaram as ruas de cima, aí a água ainda vai descer mais pra baixo ainda. Porque não vai ter como ficar lá em cima, né? O que eu tô percebendo é que quem mora aqui pra baixo ficou agora preocupado. Ficamos, Dani, porque a água vai lá na porta de todo mundo, né? Dos moradores, né? Os moradores ficam sem ter saída pra ir no médico, né? Pra ir em algum lugar dos problemas, né? Pra água baixar primeiro, pra depois a gente sair. Me conta, você falou que às vezes você tá indo pra escola, leva um tombo, escoeca na lama. Como é que é o negócio? Meu amigo aqui levou um tombo que sobe, até vermelho, pode acreditar. Meu Deus, até eu levei um tombo. Rapaz, vou te falar. Eu, eu, principalmente, nossa casa todinha aqui. Minha casa vira um rio muito grande. Não tem como. Não tem como viver com essa lama aqui, gente. Não tem como. A rua Cafa Saad, que fica ao lado da Custódia Guimarães, também não foi contemplada. E o lance da rede de esgoto precária continua incomodando. Olha aí o bueiro aberto no meio da pista. Que perigo, gente. Nós também passamos pela rua Celestino Abauri. E por aqui, nada de calçamento também. O Antônio Carlos tá construindo a sede de um projeto social aqui. E tá à espera das melhorias. O projeto a gente vai tratar com saúde, tratar com vidas, alimentos. Então a rua precisa ser asfaltada. Na verdade, o bairro deveria todos ter sido contemplado. É o que a gente espera. É o que a gente espera.